Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima noite a todos. Eu aqui, Joyce Hasselman, neste momento. Estou em Brasília, gente, indo para um evento que é um evento de festejo, para comemorar o aniversário de Israel, na Embaixada de Israel, aqui em Brasília. E entre uma coisa e outra, no trânsito, uma bomba cai aqui em Brasília, literalmente na cabeça do presidente Michel Temer, na cabeça de Aécio Neves, na cabeça do governo. O mundo político em Brasília está de cabeça para baixo, porque o jornal O Globo, uma reportagem do Lauro Jardim, trouxe agora há pouco, na edição da internet, uma denúncia envolvendo a delação premiada do Joesley Batista e do irmão dele. E é uma denúncia absolutamente explosiva, né? Hoje, um pouco mais cedo, eu disse para você o seguinte, que até agora o jogo estava ensaiado para que Michel Temer não fosse caçado no TSE. Agora, do jeito que a coisa está, se essas denúncias forem confirmadas, se a autenticidade dessas gravações forem confirmadas, eu já vou te dar detalhes, não tem como segurar o governo, não tem como segurar a Aécio, e eu vou dizer uma coisa para você, tem muita gente que vai parar na cadeia, né? Aqui em Brasília, os advogados aí da turma do Planalto já estão correndo para lá e para cá, reunião na turma governista, mas vamos direto ao assunto aí. O que está acontecendo, gente? O Joesley esteve no STF, esteve com o Fachin, conversou com ele, entregou todas as informações em relação aos esquemas, que segundo o Joesley, foram tratados diretamente com o presidente da República, Michel Temer, para comprar o silêncio de Eduardo Cunha, que havia uma negociata de propinas entre o Michel Temer, que nomeou uma pessoa específica, Rodriguinho da Rocha Loures, que é do PMDB do Paraná, filho de Rodrigo da Rocha Loures, que comandou a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, e o Rodriguinho é um assessor pessoal direto de Michel Temer, então, isso todo mundo sabe, e o Joesley deu detalhes e diz que tem a gravação em que o Michel Temer chama o Rodrigo da Rocha Loures, o Júnior, o Rodriguinho, e diz o seguinte, você vai cuidar de um assunto da JBS. Pouco tempo depois, Joesley manda entregar 500 mil reais, uma mala de dinheiro com 500 mil reais, nas mãos do Rodrigo da Rocha Loures. Tudo isso, segundo o que disse Joesley, segundo o que ele confirmou na delação, está gravado. Inclusive, as gravações teriam sido feitas, eu vou dizer teriam sido feitas, porque não fui eu que fiz, então, eu estou colocando no condicional, teriam sido feitas aí, debaixo da orientação da Polícia Federal, em parceria com a Polícia Federal. Foi uma delação premiada diferente das outras, uma delação em que as informações foram contadas e os flagrantes foram costurados entre a Polícia Federal e o delator. Quer dizer, o delator passava as informações, a Polícia Federal orientava como o delator deveria fazer e houve as gravações no momento em que as negociatas aconteciam. Então, o próprio Michel Temer, segundo o que disse a Joesley nessa delação, e segundo o que ele afirma, que há as gravações, o próprio Michel Temer disse que comprou sim o silêncio do Eduardo Cunha, comprou o silêncio de Funaro, que era o operador do PMDB no Petrolão, e que, para resolver esse probleminha da JBS, o Rodriguinho da Rocha Loures teria pego aí esses 500 mil reais. E mais, disse que a Aécio Neves pediu diretamente a Joesley 2 milhões de reais e que o dinheiro foi entregue. A Aécio Neves teria pego esse dinheiro, segundo ainda as informações do Globo, segundo as gravações que nós não vimos ainda, mas certamente elas aparecerão a partir de agora, ele teria pego o dinheiro e depositado numa conta de uma empresa do senador Zezé Perrella, que tem muita intimidade com a Aécio Neves. Os dois são muito amigos, amigos de festa, amigos de farra, e agora amigos da propina, pelo que a investigação está apontando e pelo que essa delação explosiva, e é uma delação talvez tão explosiva quanto a do Debreche, que essa delação está apontando. Bom, como é que a coisa se desenha agora? Quais são as informações que a gente tem por aqui? As informações é que as cédulas de dinheiro que foram entregues ao todo, 3 milhões de reais, contando o dinheiro que foi lá para o Rodrigo da Rocha Loures, que ele pegou pelo menos, onde o dinheiro foi, a gente não sabe, contando o dinheiro do Aécio, contando o dinheiro do Funaro, pelo menos 3 milhões de reais. Esse dinheiro foi entregue em cédulas marcadas pela Polícia Federal, então tem como rastrear. As mochilas com dinheiro estavam com chips, então teve como rastrear todo o caminho do dinheiro. Gente, é coisa de operação. Sabe o que é James Bond? É coisa de James Bond, entendeu? A Polícia Federal fez uma operação do tipo James Bond, né? Aquela coisa de filme, de ficção, não, de filme policial, assim, né? Que tem mussade, que tem investigação russa, aquela coisa toda, né? Então, o que nós temos aqui são mochilas rastreadas, nós temos aqui cédulas marcadas e nós temos aqui uma bomba toda. Música 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 Música